A VITÓRIA! A VITÓRIA! A LEGIÃO DO MAL! A LEGIÃO DO MAL! Esperem, antes de beber, eu tentei matar o Batman por quase 10 anos. Desta vez, eu fiz mais que matar. Eu humilhei ele. Dito e feito! Enfim, levamos a melhor contra nossos inimigos. E tudo graças ao gênio desse homem, Vandal Savage. A VITÓRIA! 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 É o cara! Muito bom! É ele! Ele pensa em esse negócio. Um verdadeiro chênio... A transação está completa. Vocês estão livres para ir. Você falou de um esquema maior e disse que haveria um lugar para nós se quiséssemos. Eu disse. E a oferta ainda está de pé para todos. Mas eu temo que não tenha uma visão para seguir comigo. Na próxima fase do meu plano, que é quase... genocida. Ah, o que vai fazer destruir o mundo? Nada tão cruel. Metade. Dois terços no máximo. Não é piada. É a próxima etapa de um plano para transformar o planeta de uma forma que vai tornar seus cem milhões de dólares de hoje. Banal. E sem sentido. Mas que lucro pode haver em destruir o mundo? A primeira coisa que precisa entender é que eu sou velho. Mais velho que a raça humana. Eu sei que você acredita que isso é verdade. Mas é verdade. Há 80 mil anos... Eu morava no que é agora, a ilha de Sumatra. Uma noite... O céu se acendeu com rastros de fogo. Meteoros. Mas minha mente primitiva pensou que fossem estrelas caindo do céu. Um meteoro caiu na terra, no meu vale. Meus compatriotas correram. Mas estava muito frio. E a pedra brilhante era quente. E a pedra brilhante era quente. Eu dormia ali. Banhado pelas estranhas radiações do meteoro. E quando acordei na manhã seguinte... Eu tinha mudado para sempre. A radiação me fez mudar. Me evoluiu. Eu notei de imediato minha inteligência aumentada. Foi só com o passar do tempo... Que eu descobri todos os meus dons. Até onde sei... Eu não posso morrer. Isso é fato? Pode tentar. Por que você fez isso? Não percebe o que ele planeja? No mundo dele, o nosso dinheiro não importa. Você tem razão. Dinheiro não importa. No fim, é banal. Vou lhes contar o que se passou comigo. Eu já vivi milhares de vidas. Já fui trabalhador, cientista, um padre, um artista, um curandeiro, um ladrão. Mas com frequência, um conquistador. Tá, e o que isso tem a ver com o meu dinheiro? Há 75 mil anos. Um desastre quase destruiu a humanidade. Eu escravizei os sobreviventes e governei com mão de ferro. Em poucas gerações, meu povo já estava quase repovoando a Terra e se tornando a espécie dominante no planeta. Eu fui feliz, então. Quer dominar o mundo porque sente saudade? Eu quero dominar porque a humanidade é arrogante e agressiva e, mais uma vez, precisa da minha liderança. Mas antes de assumir, eu vou amaciá-los. Destruindo metade do mundo. Os sobreviventes vão seguir de bom grado um líder que oferece comida, conforto e ordem. Pode dar certo. Vai dar certo. A vocês, meus guerreiros, eu ofereço o domínio do que sobrar do planeta. A parte que cada um quiser. Abaixo de mim. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odyssey que lhe paga assistindo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho